Sarah, você já ligou para a Casa Branca? Tenho uma correção. Jim Brad não está morto. O secretário de imprensa do presidente Jim Brad não morreu no tiroteio de hoje. Divulgaremos mais notícias assim que chegar. Repetimos. Jim Brad não está morto. Senhora Brad. Sou eu. Arthur Cobrini. Ele pode falar? Não, não. Mas ele chegou ao hospital consciente. Eu quero vê-lo. É que tem pouco tempo. Mas é possível. É, ele não está em condições para visita. Se ele corre risco de vida, eu preciso vê-lo. Por aqui, por favor. Seu marido foi baleado acima do olho esquerdo. A bala... se fragmentou e entrou no cérebro. Muitos estilhaços estão no hemisfério direito. Aqui. E estão espalhados por aqui. Estilhaços? Isso. E consegue retirá-los? Se eu puder, vai depender de onde estão alojados. Não pode ver pelo raio-x? Não, não todos. Entendi. Prossiga. Se a operação for um sucesso, seu marido vai recuperar os movimentos na perna esquerda, mas não os movimentos do braço esquerdo. E se for um fracasso? Ele pode morrer. Virar um vegetal. Eu não sei. Eu não sei. Doutor? Tem que salvá-lo. Tem que tirar dali. Está no outro lado. Está bom. Tem reto mesmo. Com certeza. Vamos lá. Temos que tirar uma foto. Aqui. Doutor. Coloca aí. Toma. Está tudo pronto, doutor. Isso. Verificando desse lado aqui. E a pressão. Cuidado. Então, você é contra o Reagan? Ah, não, não. Não, eu sou republicano. Eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho até agora, concorda? Mas queria ele morto. Queria. Por quê? Me desculpa, mas isso é pessoal. Absolutamente pessoal. Maluco. É o que ele quer que a gente pense. Obrigado. É a sua arma? É a sua arma? Parece que é ela, sim. Eu tenho certeza. É ela. Então, tá. Ela foi disparada. Foi. Seis devastadores. Na medida. Uhum. Quantos deles acertaram o alvo? Quatro. 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 Até que eu não tenho uma pontaria ruim. A senhora é Reagan. Sarah. Oh, Sarah, querida. Ele está sendo operado? Há quatro horas. E como está o presidente? Ele já saiu da cirurgia. Doutor Sam, doutor Pauls, por favor, ligado para o laboratório. Doutor Jerome Pauls, ligado para o laboratório. Oi, por favor, sente-se. Bom, nós terminamos. E? É, retirei a maior parte dos estilhaços. Mas uma parte ficou lá? Sim, infelizmente, o resto está alojado no piso do crânio. O que isso quer dizer? Bom, faria mais mal do que bem tentar retirar agora. O piso da cavidade cerebral abaixo do cérebro foi bastante atingido. Então a operação não foi um sucesso. Ele está vivo. E? Sabe, ele pode não reconhecer a senhora. Quando voltar a ser? Talvez até depois. Para sempre? É, é possível. Eu... Eu quero ver a bala. Ah. É claro. Vão precisar como prova. Cumpriu o propósito dela. O que disse? Eu tive um amigo. O namorado dela comprou uma arma. Me mostraram dois meses antes dele a matar. Eu vi. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jim? Jim? Continua. É, deixa eu tentar. Sr. Braddy, está me ouvindo? Se puder me ouvir, mexa os dedos assim. Está me ouvindo? Deixa, eu... Esse é o texugo, urso. Jim? 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 Uma semana, é o que dizem... Dois dias depois. Ótimo, senhor. Melhor ficar duas semanas. Não, uma semana. Mas e o Brad? É... O piso do crânio, abaixo do cérebro, ficou em pedaços.